A Apple já nos mostrou que o que é mini pode ficar ainda mais mini, mas dessa vez ele também ficou mais potente. Assim como os MacBooks, os novos Mac Mini receberam a nova família de processadores Intel, começando com o Core i5 e até o Core i7, no caso do Mac Mini Server. Essa pequena caixinha, que parece um antigo Apple TV, mas é o novo Mac Mini, perdeu o drive óptico. Sim, não tem mais o drive óptico, você precisa comprar uma gaveta externa se você quiser rodar qualquer coisa em disco aqui dentro. Mas, essa versão testada pela Inflab tem um Core i5 de 2.3 GHz, que é bastante se você comparar o tamanho físico desse computador. Ele tem 2 GB de memória RAM, 500 GB de HD e 4 portas USB, uma nova porta Thunderbolt, que serve para não sabemos muito bem o que, ainda estou brincando. Tem alguns HDs que já funcionam com ela e muitas outras coisas, mas você fica preso a aparelhos super caros ainda. Uma saída HDMI, um FireWire, uma porta Gigabit Ethernet e um leitor de cartões SD. E, assim como todos os outros produtos agora da linha 2011, ele vem equipado com o Mac OS Lion. Ele também tem essa parte removível aqui embaixo, para você expandir a memória, por exemplo, que ficou bem mais fácil. É só você girar e tirar isso aqui e pronto, você só vai ver os pentes de memória DDR3 ali do lado. E ele sai por R$ 2.699 na Apple Store brasileira. Eu sou Cloto Borda e esse foi o novo Mac Mini. Eu sou Cloto Borda e esse foi o novo Mac Mini.